Comunidade e Município Hermera preocupa com a condição de estrada que o segredo é o posto administrativo Leteforro, que é o estado de vida grave. Comunidade Celestino Salsina no Francisco desejou o seu governo a sua atenção para a estrada. Comunidade Celestino Salsina Comunidade Celestino Salsina no Francisco desejou o seu governo a sua atenção para a estrada. Comunidade Celestino Salsina no Francisco desejou o seu governo a sua atenção para a estrada. Comunidade Celestino Salsina no Francisco desejou o seu governo a sua atenção para a estrada. Comunidade Celestino Salsina no Francisco desejou o seu governo a sua atenção para a estrada. Comunidade Celestino Salsina no Francisco desejou o seu governo a sua atenção para a estrada. Comunidade Celestino Salsina no Francisco desejou o seu governo a sua atenção para a estrada.